Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte, hoje eu queria trazer pra vocês também uma outra novidade Que foi lançado aí num sneak peek extra lá no Reddit No primeiro sneak peek junto com os baús lendários que vocês estão até inclusive vendo aqui nessa tela Junto com esse sneak peek lendário No Reddit e no fórum normalmente eles postam alguns sneak peek essas, vamos dizer assim Ou algum complemento da atualização E nesse sneak peek do baú lendário eles colocaram uma outra informação Uma novidade que seria implementada nessa atualização E hoje eu vim trazer pra vocês aí mostrando o que é E cara, eu achei muito, muito, muito louco, rapaziada Vale muito a pena, mano E por isso eu vim trazer pra vocês um vídeo falando sobre isso, rapaziada Vamos lá Eles disseram o seguinte, lá no Reddit, eu vou deixar o link aqui no comentário também Aqui na descrição, no comentário não, na descrição Pra vocês poderem acessar esse link e poder ver esse sneak peek dos baús lendários Que consta um sneak peek extra E eles dizem, também estamos acrescentando nessa atualização os pacotes de arena para a loja Eles serão especiais e serão ofertas únicas disponíveis quando atingir uma nova arena, rapaziada Então já imagina essa nova oferta, o que vai acontecer, rapaziada Então eu vou trazer pra vocês aqui agora o que aparece lá na loja Quando você atinge uma nova arena, o que pode aparecer, né A gente não sabe se tem diferença de uma arena para outra Se vai mudar de repente a oferta Eu sei que a oferta que eu encontrei lá me agradou bastante Eu achei que valia muito a pena Porque você vai ver Bom, vamos lá Chega de frescura, chega de palhaçada, vamos lá Vamos lá Seja mais objetivo, Bruno Clash Rapaziada, cobra bastante, então vamos lá Chegando aqui, ó Na minha conta Eu tava no nível 1, eu tinha iniciado uma conta no aplicativo de desenvolvedor E aí eu subi pra o nível de torneio pra poder gravar um outro vídeo pra vocês E aí na hora que eu olhei eu falei Nossa, mano, apareceu Não tinha aparecido pra mim ainda Então, como apareceu, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês Então vamos lá, eu vou mostrar aqui É agora, rapaziada Recompensa de oferta especial Olhem isso, rapaziada Esta oferta é limitada a uma compra Aí ele fala aqui Comemorando seu avanço para a arena Pacote Barganha Pico congelado Barganha vezes 5 ali Que eu não entendi muito bem o que é Porém, a gente vê ali Oferta acaba em 23 horas e 1 minutos E cara, olha isso daí R$38,99 Você vai conseguir comprar ali, ó Pelo preço que você compra Vamos ver aqui embaixo, ó Você compraria Por R$38,99 Você compraria 1.200 gemas Nesse pacote que você ganha Por ter subido de arena Você vai conseguir aí Um pacotão Com onde você vai ter As 1.200 gemas que você compraria Pelo mesmo valor R$38,99 Mais você vai ganhar Um baú mágico Da arena 8 Mais um carrinho Com R$100,000 Em ouro E agora eu queria saber De vocês, rapaziada O que vocês acharam Imagina os pacotões Que podem surgir aí Para a gente Com base nessa ideia Que eles tiveram, rapaziada Isso mesmo Eu achei muito bacana E cara, cada vez que você subir De nível Você tem a possibilidade De comprar gemas Por um valor Pelo mesmo valor E ainda ganhar Um baú mágico E mais um carrinho Com 100.000 gemas 100.000 gemas não 100.000 em ouro 100.000 em ouro Rapaziada Imagina o que dá Para você atualizar de carta Nos níveis mais baixos Não sei, cara Que loucura Olha que loucura Mas é isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido E cara Fiquem de olho Em todos os Nick Peaks, cara Temos até um ali O Nery tinha até feito um vídeo Por isso que eu acabei nem Mostrando para vocês Mas Agora você vai poder Ali na arena Na parte Do clã Você vai ter uma telinha Ali Amigos E você vai poder ver Ali, ó Se o seu amigo Está online Nesse botãozinho verde Que aparece ali na tela Ao lado do nome dele Vai aparecer Ele vai aparecer Vai saber que ele está online Você pode desafiar ele também Isso tudo Veio no Sneak Peaks 2 Onde tinham as cartas novas Então Cara Sempre acompanhem Esses Sneak Peaks Extras, cara Porque vale muito a pena E sempre tem uma coisa bacana Rapaziada Da mesma forma que teve esse pacotão Teve também esse anúncio De você poder desafiar Um amigo online De você ver os amigos Que estão online De você acompanhar As batalhas que eles estão fazendo Se eles estiverem fazendo uma batalha Então, cara Só novidades Só coisa boa Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, cara Já mete aquele like aqui embaixo Porque eu estou aqui Para trazer novidades Para vocês Assim que aparecer E amanhã, rapaziada Amanhã Será que vai sair alguma coisa? Bom Vamos ficar ligados aí, rapaziada Se inscreve no canal Para não perder mais nada Já mete aquele like Para fortalecer E para deixar Aqui registrado Sua opinião É nóis Um abraço Não me venham com Papagaiadas É nóis Fui